Vem de muito longe e me deixa louca Meu americano em paz do mundo Seu cabelo loilo e o pé de cegra Como foi gostoso eu te encontrar Gringo, lindo, loiro, louco de amor pra dar No verão que vem de novo eu quero te encontrar Gringo, lindo, loiro, louco de amor pra dar Minha vida inteira é a vez de brincar Me dá so um toque Quero morar contigo em Nova York But I like you, my life You're crazy for me My baby, I love you Me dá so um toque Quero morar contigo em Nova York But I like you, my life You're crazy for me My baby, I love you Vem de muito longe e me deixa louca Seu cabelo loilo e o pé de cegra Como foi gostoso eu te encontrar Gringo, lindo, loiro, louco de amor pra dar No verão que vem de novo eu quero te encontrar Gringo, lindo, loiro, louco de amor pra dar Minha vida inteira é a vez de brincar Gringo, lindo, loiro, louco de amor pra dar Minha vida inteira é a vez de brincar Me dá so um toque Quero morar contigo em Nova York I like you, my life You're crazy for me My baby, I love you Me dá so um toque Quero morar contigo em Nova York I like you, my life You're crazy for me I like you, my life You're crazy for me Oh baby, I love you I like you, my life You're crazy for me Legenda Adriana Zanotto